Essa foi a 12ª reunião do pedágio. O primeiro a ser ouvido foi Paulinho Dalmas, que esteve na direção do DR durante o governo de Jaime Lerner, quando houve a implantação dos pedágios no Paraná. De acordo com ele, todas as alterações contratuais foram feitas tecnicamente e tudo foi feito em benefício do Estado. Portanto, não foi constatado o erro, nem mesmo na questão dos aditivos em 2001 e 2002. Os aditivos não elevaram tarifas, os aditivos reequilibraram os contratos daquela época. É muito fácil hoje, 15, 16 anos depois, você falar de algo que foi feito naquela época quando nós tínhamos um país que vivia uma realidade econômica totalmente diferente. Dados apresentados pelo atual diretor do DR, Nelson Leal Jr., mostraram que o órgão não fiscaliza o fluxo de veículos que passam pelas praças de pedágio, que as alterações contratuais representaram uma redução de 487 quilômetros de construção de novas pistas, a eliminação de 12 contornos de cidades e a eliminação também de 261 trevos e viadutos, além de acréscimos tarifários e postergação de obras. Para o atual diretor do DR, a CPI do pedágio pode contribuir muito para solucionar o problema no Estado. Eu acho importante a gente esclarecer os fatos, esclarecer tudo o que aconteceu até hoje, colocar muito bem claro que esse governo Beto Richa não tem nenhuma responsabilidade em relação ao pedágio, principalmente em relação aos aditivos de 2000, 2002 e também aquele acordo que foi feito em 2005. E nós estamos fazendo hoje o possível para a gente retomar as obras, já temos várias obras em execução, e o que nós queremos é mais obras e também trabalhando com uma possível redução do pedágio. O depoimento do diretor Nelson Leal Júnior trouxe uma série de informações importantes, trazendo as tratativas que o governo está fazendo com as empresas de pedágio, com os proprietários de empresas de pedágio, trouxe os cronogramas, mostrou das obras, vai deixar um documento para que nós possamos estudar melhor isso, as obras que foram retiradas, quer dizer, tem uma série de informações importantes. Nós pedimos para ele fazer um descritivo, mandando a situação por escrito com relação aos trechos pedagiados, quais obras foram retiradas, e vai ficar muito claro para a gente trazer à tona para a sociedade, porque até então se dizia muito, ó, retirou tal obra, não retirou agora, não, está comprovado nesses documentos que ele vai deixar aqui conosco. O diretor do DR, na época do governador Requião, também foi convocado a depor, mas não pôde comparecer justificando a ausência por viagem ao exterior. Ao final da sessão, os parlamentares votaram os requerimentos apresentados e decidiram quem será ouvido na próxima reunião. Semana que vem, vem um técnico do Tribunal de Contas da União, pelas informações que nós temos, o Rogério Tissot, que foi também secretário de Transportes, na época anterior, e o Agne Meneghetti vai ser convidado a contribuir, ele como presidente da Federação da Agricultura do Paraná, falar em nome dos agricultores do Paraná, que tenho certeza que sofrem muito com essa questão do pedágio.